Eu venho em nome da arte, de Luanda pra Marte Falo de sentimento e não do planeta Marte Crack, fiquem todos quietos Trago novas linhas enfeitadas com segredos Então passageiros meus, apertem os cintos Não do banco do carro, mas da cadeira do instinto Despertar o sexto sentido Fazendo um reparo da vida que tens vivido Hip-hop underground, underground hip-hop Encontrei a minha sina e a minha paz What up, wake up, stand up, hands up, and grow up Se não é pa bailarines, essa arena de combate Tic-tac no mic, não é pa, off, NBH Se um grande d'Angola que hoje traz, nunca classe Yeah, I'm ready to show Os putos cá me tratam de pai e amigo do flow Moc Meu Deus Senhor, tende piedade de nós Nesse mundo de pecado infelizmente calhamos nós Aqui sobrevive, quem sabe finge-me pior Onde os malfeitores encenam a bondade e o amor Comenta-se muito do amor e as suas benesses Mas são rebaixados a nível dos alicerces Checo de sofrimento Onde a ganância impera Retirando do homem o seu alento Desviai de mim o caminho da falsidade Conceda-me a luz e a tua benignidade E haja felicidade Em que a justiça se encerra E o homem despido da maldade Que seja da sua vontade, Lorde Me tornando um homem capaz de inverter a dor E nesse mundo de dor, meu senhor Livrai-nos de tudo o que impensa a manifestação do amor Eu não sei se não, 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 eu sei se não, Pedraltar, Pedralar, Pedraltar, 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 Pedraltarеть Pedystar